O Senhor é tão maravilhoso que Ele conhece todos nós, Ele sabe o jeito que Ele ia me trazer de volta. E eu acredito que tinha um propósito, não é? Nunca seria através da igreja, pra mim. Eu precisei estar na minha casa, não tava em casa eu acho, mas lendo o livro. Não, eu tava nos baixos, tava gravando um filme, um longa metragem, eu tava lendo esse livro que eu ganhei da minha amiga. E aí eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, comecei a chorar, comecei a ir pra um canto. E o Senhor começou a me revelar tudo o que eu precisava saber, quem eu era. E eu tava atrás da minha identidade.